Arthur Ferreira, ou Bambu, o jovem que tinha paralisia cerebral e que sentia uma alegria imensa ao ver os caminhões passando na rodovia em frente a sua casa, às margens da BR-282, em Xancherê, no oeste de Santa Catarina. Mas hoje, na sua casa, uma faixa preta e o silêncio deram lugar à sua alegria que contagiava a todos. Arthur passou por uma cirurgia na coluna nesta quinta-feira, dia 17 de março, em Concórdia. O procedimento durou cerca de nove horas e, após, ele foi entubado e levado à UTI. Na madrugada desta sexta-feira, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Durante o velório, faixas dos grupos de caminhoneiros e alguns caminhões de brinquedo foram colocados sobre o caixão. Arthur era um apaixonado por caminhões e inspirava muitos motoristas. Um piá batalhador, um sonhador. Infelizmente, agora parou de sofrer um pouco também, né, porque vinha, fazia tempo já nessa caminhada, difícil. Mas, infelizmente, agora só vai sobrar as boas lembranças dele. Ele que era apaixonado por caminhão e bastante, né, e era uma inspiração para qualquer um. Se a gente tivesse algum problema, era só vir visitar ele que o nosso problema acabava. Aqui no Canal Ideal foram inúmeras reportagens contando a história inspiradora do jovem. A primeira delas, em outubro de 2018, que teve grande repercussão e que gerou uma onda de solidariedade para ajudar o jovem apaixonado por caminhões. Sua história chegou até a Mercedes-Benz do Brasil e o Arthur foi a São Paulo gravar um comercial de fim de ano junto com o cantor Daniel. Depois, Arthur conquistou o seu próprio bruto do asfalto, presente da Mercedes-Benz. E, claro, fez amizade com caminhoneiros de todo o país, que sempre vinham lhe visitar. Agora, ficam as lembranças do seu riso fácil, da sua forma de ver a vida, apesar de todas as limitações. O Arthur era o nosso bambu. Ele sempre foi um menino, assim, que ele transmitiu sempre, assim, através das limitações dele que ele tinha. Se podia chegar ali na casa, ele nunca reclamou da vida. Ele sempre tinha esperança, assim, de que ele ia ficar bom, de que ele ia melhorar, que ele ia ficar com essa cirurgia, assim. Ele tinha em mente que ia mudar alguma coisa na vida dele, né? Mas, Deus quis assim, né? O Arthur é essa pessoa, que vocês, nada mais do que vocês fizeram as reportagens com ele, né? E conheceram o Arthur, quem era o Arthur, né? O nosso bambu. Vai ficar só a saudade dele. Só. Vai ser difícil você chegar ali, passar ali, os caminhoneiros passarem ali, né? Pô, é uma história inteira ali, né? Na vida dele. Na vida dele, você resumiu naquilo. O nosso asfalto ali, né? Nasceu e se criou ali. Então, vai ficar esse legado deles, né? Vai ficar a lembrança de toda vez que passar nessa BR. Vai ficar marcado o Arthur ali no asfalto, com a cadeira dele, fazendo os vídeos dele. Vai ficar sempre. É uma lembrança que vai ficar. É o que ele deixou pra nós, né? A equipe do Canal Ideal deixa os mais sinceros sentimentos a toda a família. Vai em paz, Arthur. E com a certeza de que você cumpriu sua missão aqui na Terra. E que sua história continuará inspirando muita gente. E com a certeza de que você cumpriu sua missão aqui na Terra.